O capo 128 diz assim, aquele que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Vamos que vamos! A Bahia caçando o balco, galera, do momento agora é no Cadeirão da Serra aí dentro do Tengó, é o que liga daqui a pouco. É desse jeito, bem sinalizada, né? A BR aqui, chique e bacanizada. Como diz o meu amigo, Jair, forte abraço aí, Jair, o diabo de bordo e o caminhoneiro. Que é de boa, da melhor qualidade. É, meu irmão, foi um privilégio hoje de filmar aí pra vocês aí, né? De dia que eu só passo aqui de noite, né? Mas hoje nós estamos mostrando as belezas sertanejas, as curvas aqui de Cadeirão da Serra. Por que chama Cadeirão da Serra? Porque tem muita serra, galera, olha aí. Isso aí, vocês estão vendo aqui, tudo arrudeado de serra. Para nos lembrar de Cadeirão, né? Vamos lembrar aí do Salmo 125. Os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes de Sião, ficava a roda de Jerusalém, assim o nosso Deus... Vê, não, fica lá. Bota ali, aí. Ali as bota. Assim o nosso Deus fica em volta do seu povo, desde agora e para todo o sempre. Esse Salmo é muito bom, galera. Esse Salmo é muito aproveitoso e a palavra de Deus, né? Assim quer dizer. Vamos dizer que Jerusalém, é todo mundo sabe o que a gente vê, né? Fica assim, no baixinho, supongo. No alto assim, né? Como vocês estão vendo. Ali, é. É ali. Pelo vídeo que você vê, né? Aqui é o Baixadão. Aí, eles fizeram o salmista feio, o salmista Davi, né? Feio essa comparação. Seus montes nunca saem dali, né? Eles montam ali e nunca vão sair dali, né? E o nosso Deus nunca vai sair de volta. Ele vai ficar em volta do seu povo para sempre, né? Ele vai ficar ali para sempre. Assim, o salmista Davi escreveu, né? No livro dele. Está bem comentado, bem organizado, né? Eita, buraquinha. Quando vem um carro, não tem jeito. Não pode tirar assim, hein? Muito bom esse sal. Muito bom esse sal. O Baixadão aqui é bonito. Com preto mesmo. Tapa um buraco e deixa dez abertos. Muitas fazendas por aqui, né? Sobre a agricultura, não tem nada, né? Só tem um burro. É. E as catimias, certamente, mesmo. Moda, carneira e boi. Aqui tem um restaurantezinho. Aqui tem um restaurantezinho. A gente tem umas casinhas. É assim. Por isso que nós fazemos questões de registrar aqui o velho sertão, né? Aqui tem um restaurantezinho, né? Quero uma roçadinha aí, mas não vamos plantar roça de um lugar desse. Cadê a água, né? Não tem como. Por isso que é assim, né? Peladão aí. Só a natureza mesmo. Esse buraquinho, isso é enganoso. Eu não sei como no jabutado, é que eles catam a vento ali, né? Aqueles morros ali, tem alto ali. Alto ali que vocês estão vendo. Um buraquinho seco da mãe. Tem carro, não tem jeito, ó. As casinhas ali, os pés de um coqueiro, ao redor da casa. Eu já quero mandar um forte abraço aí para o meu amigo Raimundo, conferente da Loja 20. Raimundo e Barbosa. A gente boa da melhor qualidade. Segurança. Prevenção. Qualificado. Não brinque não. É ex-jogador, ex-juiz, ex-hábito de futebol, né? Não brinque não, né? Não passa o pé pela mão não, que ele pega você lá e mete-me no chão. Porque ele ganha para isso, né? Segurança qualificada. É o nosso amigo Barbosa. Gente boa da melhor qualidade. Forte abraço aí, meu amigão Barbosa. Estamos aqui mostrando aí o setãozão para você ver aí, meu amigão Barbosa. Raimundo não. Raimundo já é do sertão mesmo, né? Sertão ali de... Ganché. Já sabe o que é o sertão. A gente está toda arremendada aí, não é, galera? E aqui é o caldeirão da serra, galera. É um restaurante aí que é muito bom, galera. É o dafe aí, hein? Restaurante aí no começo aí do povoado. A carninha ali. Carneiro e bode, cuscuz, assada. Tritada aqui, só o ouro. Esse restaurante aqui. Cantinho da serra. Bom é ele, irmão. Acabou esse boizinho com o ovo. E a carne de bode, galera. Ah! Aí você já sai berrando. Ah! Mãe, Mãe, Mãe. Aqui tem muita gente boa, de qualidade, galera. A gente deu problema no carro aí. Nesse tempo nem era contado onde tinha um wi-fi, né? Tive que vir aí pra ligar na casa do ano. Fui bem atendido. Ligamos o mecânico pra empresa, né? Ficou bem resolvido. No outro dia foi que eu saí pro caminhão, depois que o mecânico autorizou. Foi no Bob Esponja. Aqui tem uma galinha de capoeiro também qualificada aí. Esse restaurante aí. É um lá na entrada e outro na saída. Ninguém escape, é isso aí. Quero deixar forte abaixo pra toda a galera que tá aqui de Caldeirão da Serra. E aí E aí E aí Aí pra frente tem uns pedacinhos ruins, tamparam um bocado, deixaram um bocado, e assim se vai, hein? A estapa nem completa o assalto que vem trabalhando dentro do buraco, né? Bota pela metade, ainda fica um buraco. Como é que a gente vai imitar a Europa? As pistas europeias, né? As pistas europeias, que nós somos o país mais rico aí. Nosso país é rico, né? Somos o país mais rico da América Latina, galera. Pra você que não sabe, o nosso país é grande. Tem país aí que é tamanho do Rio Grande do Sul. Outro país é tamanho do estado de Sergipe aí. Nós somos um Brasilzão aí imenso, um país imenso aí. Graças a Deus, né? Nosso Brasil é grande. Mas aí vocês estão vendo a arremendação da pista, né? E aí E aí Nós vamos devagarzinho Só no trote para não derramar a água do trote Ali para frente melhora mais, lá para frente Beleza galera, pois é assim Vai vendo, vai dar tudo certo